O Bjorn real, aquele que foram encontradas evidências históricas, é bem diferente do personagem da série em vários aspectos. Sim, ele é um dos muitos vikings do período das invasões inglesas que alegava para si o título de ser filho de Ragnar, uma figura lendária entre os povos escandinavos que nós já trabalhamos em vídeos anteriores. Mas quem é o verdadeiro Bjorn flanco de ferro? Quais as suas diferenças com o da série? É isso que nós vemos aqui no seu canal de história do Youtube. Nos contos lendários que contam as histórias de Ragnar e de seus filhos, Bjorn não é o primogênito de Ragnar, e muito menos o filho de Laguertha. Ele é o primeiro filho de Lothbrok, com Aslaug, mas Ragnar já tinha dois filhos com seu casamento com Thora. A presença da personagem Laguertha é muito controversa, pois ela só aparece em um dos vários livros que contam a história do lendário viking e de seus filhos. E mesmo assim, nem é a mãe de Bjorn. As disputas e guerras entre os irmãos na série Vikings dão uma tônica interessante e ajudam numa narrativa intrigante, mas não é verdadeira. Os filhos de Ragnar com Aslaug, Bjorn, Ivar, Havdan, Hrvistek e Sigurd eram bem unidos, e inclusive vingaram a morte dos meio-irmãos Agnar e Erik, que morreram em disputas contra um rei sueco. A própria Aslaug parte em guerra contra o rei sueco. O título de flanco de ferro, Ironside em inglês, ou Yarnsida em língua nórdica antiga, é verdadeiro. O guerreiro Bjorn era conhecido pela ferocidade e habilidade no campo de batalha. Acertá-lo era algo tão difícil que ele ficou conhecido por ser inatingível. Nas sagas que contam sua história, a sua mãe teria preparado uma poção mágica que o tornara invencível. Assim como seus irmãos, ele participou das lendárias invasões à Inglaterra no século IX. As sagas do lendário Ragnar colocam essas invasões como uma vingança contra o rei da Nortúmbria, ela, que teria assassinado Ragnar ao jogá-la em um buraco cheio de serpentes venenosas. A liderança do grande exército pagão, os vikings da Suécia e Dinamarca, que se juntaram para vingar a morte de seu rei Ragnar, é incontestavelmente liderado por Ivar, Bjorn é de longe o guerreiro mais feroz e destemido, mas não há líder mais inteligente que seu irmão aleijado. Nisso a série é a curada, e Ivar é a mente diabólica e estratégica. Bjorn é o guerreiro cuja simples menção de seu nome causa frio e terror na espinha de inimigos corajosos. As conquistas dos vikings nas ilhas britânicas tiveram sucesso até a Batalha de Eddington, quando o rei de Vexex vence o temido conquistador Gudrun e impõe uma barreira aos reinos liderados por nórdicos ou cujos reis foram colocados como marionetes por senhores da guerra vikings. Nesse momento, Ivar fica responsável pelo Novo Mundo e os outros filhos de Ragnar ocupam-se com outras atividades. Bjorn, de fato, foi um viajante. Uma sede de conhecimento sobre o mundo que existe na série, nas sagas e nos relatos históricos sobre o personagem. Não eram somente as riquezas e oportunidades de saque que deveriam existir, mas a vontade de conhecer. As notícias de uma rica cidade chamada Roma inspiraram seu instinto viking de pilhagem e colonização. As viagens e invasões do destemido guerreiro começaram na Francia, atual França. Coloque na conta do filho aquilo que a série coloca na conta do pai. Foi Bjorn, e não Ragnar, o responsável por invadir e saquear a poderosa Francia e começar a aterrorizar os europeus continentais que já ouviam as histórias terríveis contadas pelos ingleses sobre os gigantes com pesados machados que apareciam entre as brumas em navios com cabeças de dragão. A série Vikings coloca na conta do pai o feito notável de atravessar as grossas muralhas de Paris. Ragnar teria fingido sua própria morte e, nesse processo, o moribundo teria se convertido ao cristianismo e, inclusive, recebido o batismo. Com a sua morte, entrou em Paris junto com uma guarda dentro de um caixão para ser enterrado na catedral da cidade. Na verdade, ele estava vivo, saiu do caixão e pegou reféns importantes para forçarem a abrir os portões da cidade e deixar as hordas vikings entrarem. Bem, nas sagas, o autor dessa façanha é Bjorn e não foi em Paris, mas na cidade italiana de Luna, que ele acreditara ser Roma. As invasões continuam pelo litoral e, depois da frânquia, ele chega na região onde hoje é a Espanha. No califado islâmico que existia nessa região nessa época, ele travou inúmeras batalhas e pilhou inúmeras cidades, capturando inúmeros humanos. A relação dos islâmicos com os vikings em outras regiões era muito próspera. Eslavos eram capturados e vendidos como mercadoria para árabes islâmicos na região do Oriente Médio. A própria palavra que designa a etnia eslavo tem relação com a palavra em português que significa a posse de um ser humano sobre outro. Em inglês, uma língua mais próxima dessas regiões faz mais sentido, slave. Vários artefatos e tesouros oriundos de regiões islâmicas foram encontrados em tumbas de vikings poderosos na Escandinávia. Bjorn atravessou o chamado Estreito de Gilbratá, que separa a Europa da África, e chegou até o sul da Itália e a Sicília, onde sua fama, riqueza e prisioneiros cresceu abundantemente. Essas regiões permaneceram com exércitos e colonização viking mesmo depois do retorno de Bjorn. Depois de conquistar a cidade de Pisa, ele marchou com seu exército até a cidade de Luna, que ele acreditava se tratar de Roma. Fingiu sua morte para fazer com que as tropas conseguissem entrar nas muralhas sem haver grande resistência. Depois de vencer e saquear Luna, Bjorn volta para a Escandinávia para cumprir assim a sua última missão. Guerreiro destemido e temido, um dos conquistadores da Inglaterra, invasor e saqueador de inúmeras regiões na Europa, viajante que criou laços para os vikings ocuparem regiões distantes na Sicília. Mas sua reputação ainda iria crescer, agora como um poderoso rei da Suécia. De volta à sua terra natal, o rico e famoso Bjorn decidiu que as conquistas continuariam, mas agora seriam na Escandinávia. Ele, com a ajuda dos irmãos, conquistou a Gotlândia, Jutlândia, Holândia e várias outras ilhas na Suécia e na Noruega. Mas não, não há certeza de que Ragnar existiu. E é muito provável que ele seja uma figura mítica, ou seja, o exagero de vários líderes que foram unificados numa única imagem. Não era incomum que grandes líderes, como o rei Bjorn, alegassem descender de figuras lendárias e até mesmo de deuses. E também, não é incomum que escritores posteriormente criassem essas linhagens míticas para os grandes líderes. Bjorn, a figura histórica, morreu como um grande rei e conquistador. Ele deu origem a uma linhagem poderosa na história dos vikings. O rei Erik Bjornsson, um dos reis mais importantes da história da Suécia, e Riffel, conhecido como o rei dos mares, cujos filhos também foram reis da Suécia. Bjorn, fundou a casa de Munso, a dinastia do Ionside. Para você que quer receber textos, infográficos e mais conteúdos de história, inclusive material que não pode ser divulgado nessa plataforma por causa das diretrizes de violência, vale a pena entrar no nosso grupo do Telegram. É gratuito e o link está aqui na descrição do vídeo. A gente se vê por lá.